Vermelho, né? Porque ela fez um fuzuê assim com a música, a música tocando muito no rádio. Tocou muito, né? Porque tocou demais. Depois você viu o... Ela me olha, eu já soco nas paredes Se ela me chama, eu sou triste na rede É uma coisa assim tão louca Me bota água na boca Ela desfaz o que eu faço e disponho Ela refaz o roteiro do meu sonho É uma coisa assim tão louca Me bota água na boca Minha do Abel Silva Ah, do Abel! Foi mó estoura assim na época. Tocou muito. Tem o Saque do Léo, o Arranjo do Liga Olivetti, arrasou. Então tem muitas canções que tocaram, né? Aí depois deixaram eu cantar, aí eu... Deixei. Eu... O primeiro disco tem essa aqui, ó. Se você descarrega e se alivia Me pede desculpa, diz que é maria E eu lhe respondo com perdão Logo depois volta tudo a vaca fria E corta o barato da Liga Puxei um xingado, uma agressão Por quê? Por quê? Você quer me suprinar quando estou calado Por quê? Porque você quer falar no momento errado Da dor, da cor que você pintou a ilusão É Trovoada. Minha Sera Tureza, aí... E essa é do seu primeiro disco? Que ano foi? Foi em 81 Foi em 81 Essa é o compacto, em 80 E foi um marketing violento, assim... Eu medi uns 800 Ainda tem uns 40 ali, cara, guardado Até hoje, lá se vão... 80? 27 anos Um bom tempo 27... E aí, depois de 81... Então, aí comecei a gravar os dias Eu gravei O Olhos do Coração Em 83, né? O Sérgio Mendes gravou A Gal também Que coisa forte e bonita Que vida, que pulsação Que oficente acredita Nos Olhos do Coração Olhos do Coração Rei negro chamando Charles Rei Charles Reilando em tantas canções, yeah Estive maravilhando Estive maravilhando O mundo com outra visão São eles Sou o que vai longe Eles Sempre com a gente Aí, o Richard, ele se voando Você, Feliciano Bacana a citação dele Aí tem o... Late by fire, baby Aí o Sérgio Mendes gravou lá fora Tocou um ano, assim... Foi em 88 Fez um maior sucesso Foi muito legal Foi a Gal que começou com isso E eu botei o nome de Oro do Coração Minha e Sra Natureza E logo depois dessa Aí saiu o encartaz Que teve o frisson O outro disso O seguinte O Oro do Coração O frisson saiu em 84 O que chama Encartaz Que tem Eternamente Que a gente abriu aqui Ah, é Que a letra do Cerno Que é a participação da Liliane Uma Paulina Paulissinana Que fez um pedaço da letra E o frisson É que estourou, assim... Foi junto com Eternamente Mas essa aqui foi a que... Foi a que tocou mais, né? Foi o frisson Inclusive já teve até regrabações aí De... É, teve a regrabação da Elba Da Ivete Sangara A linha da gravação dela Com o grupo Ketama Isso, é Aí foi tema de novela Suave Veneno E o Roupa Nova gravou bem Depois o pessoal do pagode Gravou legal Foi incrível, assim... Não, a música, ela... É uma música muito boa, né? Não, Ana Cosetti gravou Uma menina, assim... Uma voz, quando ela está em Portugal É, inclusive... Inclusive, eu até falei dela Outro dia É... Que ela também Fez uma intervenção Muito bacana É, ela desconstruiu Mas ficou bom Desconstruiu o frisson Mas ficou bom É, quer dizer Fez uma coisa diferente É, ela é o Cadu, é É Vamos lá, Cadu Então tá Não tô abaixo Porque... Aham Deu coração Pulou Você chegou Me deixou assim Com os pés Fora do chão Pensei que bom Parece Enfim Acordei Pra renovar Meu ser Faltava mesmo Chegar você Assim Sem realizar Pra acelerar Um coração Que já Bate pouco De tanto procurar Por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Soledão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo Que apareceu Com olhos de cristal Me fechou Eu nunca vi Naviguar De repente Você surgiu Na minha frente Blue e cintilante Estrela em forma De gente Invasora No planeta Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que hora Agora Da gente Essa foi um Chantouro absurdo Foi, tocou Até Ferraleto Você É Mas é incrível Que na época Eu fui lá Pra Barclini Ariola E aí Começou a tocar Aí o pessoal Começou a pedir Eternamente Pra poder soltar Um cingo E tal E a gravadora Não O frisson Tá entre as músicas Mais executadas É Na época Foi muito legal Daquela época Ali Junto com Algumas outras Junto com Muito estranho Do D'Alto Exatamente Tocou muito Muito E legal Essas coisas Que a música Que estou sobrevive É Porque São 20 84 São 23 23 Anos Você hoje Está podendo fazer Essa música Agora com o Sérgio Em homenagem A esse marco Que o Sérgio Capitão Pimenta Vai rolar E Lembrando Essa coisa Essa relação Esse lance Do Milton Assim Então Essa coisa O Milton Pô As teclas Negras e Brancas O povo falando Vira em plena harmonia Do meu piano O que que não é assim Na vida real Criticando a partagem E o Milton Com o piano Na casa dele E sofreu muito Porque ele É negro E não teve essa ideia Antes Ficou muito Puto Ainda mais Que o povo Chamou o Simone Para cantar Ficou maravilhoso E ele ficou assim Por que que eu não fiz Essa música Aí ele foi Fez Porque não fui Eu que fiz Exato Então era Um tom Completamente diferente Porque a voz Não chega bem ali O tom que você fizer Eu não sei ainda não Mas eu acho Que é mais baixo Que o outro Certas canções Que ouço Cabem tão Dentro de mim Que perguntar Carece Como não fui eu Que fiz Certa emoção Me alcança Corta minha alma Senhor Certas canções Me chegam Como se fosse O amor Contos da água E do fogo Cacos de vida No chão Cartas do sonho Do povo E o coração Do cantor E tem mais vida Ou ferida Chuva Outono Ou mar Carvão Existe Abril Existe Um olhar Calor, que invade e arde, queima e encoraja amor Que invade e arde, carece de cantar Calor, que invade e arde, queima e encoraja amor Que invade e arde, carece de cantar Calor, que invade e arde, queima e encoraja amor E curtir um pouquinho da vida dessa fera Grande Tunay, Tunay muito obrigado pela entrevista A galera toda